Fala meus haters, estamos aqui, eu e Vini Show, e nós vamos fazer um top 5, né, de outubro, como muitos sabem, outubro é conhecido como o mês do terror, o mês do Halloween, exatamente, e nós vamos fazer um top 5, filmes com baixo orçamento que teve uma bilheteria gigante, gigante, mas filmes de terror, terror, a gente vai pro terror, esse mês é o mês do terror, então a gente procurou filmes de terror, terrorzão, que teve baixo investimento, mas a bilheteria foi, ó, valeu a pena, exatamente, vamos começar para o nosso quinto lugar, Vini Show, qual que é, Bruxa de Blair, a Bruxa de Blair, eu lembro quando esse filme lançou, foi uma polêmica, né, é, esse filme é polêmico, porque ele teve um marketing, aquele marketing mentiroso, é, baseado em fatos reais, né, baseado em fatos reais, inclusive eles sumiram os atores, por uns meses aí, realmente ficar famoso, entendeu, eu falava que os atores sumiram mesmo, que realmente aconteceu, que era um grupo de jovens que foram pra uma floresta, né, falar de uma lenda urbana, que não sei o que, era a Bruxa, a Bruxa de Blair, e eles vão procurar essa Bruxa de Blair, e aí passa o filme inteiro com uma câmera, sabe aquela câmera gravando, eu vi, safada, uma câmera sem vergonha, tipo, certo, uma camerazinha, que você não vê nada, porque começa uma tremedeira danada, e os barulhos estranhos, tipo, bem tosco, é, na época fez um boom, né, fez, fez. Esse filme teve investimento de quanto, Solvão? 60 milhões de dólares, Vinny Show. E quanto que ele faturou? 240 milhões de doletas. Não sei o que é bobo, né, eu assisti um filme besta desse. Mas é porque, na época, é aquilo que você falou, né, você criou um hype em cima do negócio, falando que era baseado em fatos reais, mas aí depois ninguém gostou, inclusive a classificação no Rotten Tomatoes foi de quanto? 42%. Porque é horrível, né? É, péssimo. Exatamente. E agora falando do nosso quarto lugar, Vinny Boy também é relacionado à bruxa. É. E esse é, inclusive, essa foto aqui, ó, a bruxa. Essa menina aí, que inclusive ela fez o gambito da rainha, ela tá muito boa nesse filme. E a bruxa é diferente da bruxa de Blair, é um filme legal, não é pra todo mundo, já vou avisando, porque ele é um filme que ele te deixa tenso, né? É, conta a história de uma bruxa, né, uma lenda de uma bruxa que ela tá na floresta, né, que você tem que tomar muito cuidado, né, porque o pessoal fala que ela, 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 ela terroriza todo, todo o vilarejo lá. E eles tão numa época em que eles tão passando muita fome, muita dificuldade, tal. E aí mostra a saga de uma família que, inclusive, essa menina tá junto, né, e eles são banidos da comunidade onde eles vivem, e aí eles vão pra perto da floresta, né, que aí, segundo o que dizem, é uma floresta assombrada. E fica o tempo todo, Vinny Boy, nessa dúvida, será que existe mesmo essa bruxa, ou será que é tudo da cabeça deles? Invenção, né? E aí você fica naquela, você fica naquela tensão, né, o final, eu gostei pra caramba, e é um filme que, assim, divide opiniões, tem gente que vai odiar e tem gente que não vai gostar. Mas, né, eu acho que é um filme que você, se você assistir, eu super recomendo. Qual que é o investimento desse filme, Vinny Boy? 4 milhões de dólares só. Qual que foi o retorno? 40 milhões, cara. Qual que é o, o, a classificação do Roda e Tomêres? A classificação são 90%, ou seja... É um filme bom. É bem, volta, ao contrário da bruxa de Blair, quando você tira o Blair, aí fica bom. É, exatamente. Então, assim, é um filme que tem um investimento baixíssimo, né, se você olhar, assim, investimento pra filme 4 milhões e tem um retorno de 40 milhões... Muita coisa. É muita coisa, né, 10 vezes mais. Então, é um filme super merecido, eu indico pra vocês, a bruxa. E o nosso terceiro lugar, Vinny Maravilha, qual que é? É, jogos, cortar e salva. Jiguição. Jiguição. Inclusive, esse filme dá tão bom, deu tão bom que tem até o décimo já. É, tipo o Velocity Furiosa, né, as caras. O Chris Rock já se envolveu nessa treta. Não, o Chris Rock tem qualquer franquia que fica ruim, o Chris Rock aparece, né? Você reparou nisso? Pra variar, eu concordo plenamente. Mas o primeiro, Jogos Mortais, é muito bom, e causou um boom do caramba, né? É, eu gosto bastante, e ele foi um filme que meio que revolucionou, ele trouxe uma coisa diferente, né? É, que antigamente eram uns bagulhos muito trash e tal, tava na época do pânico e bababá, bum bum, mas qualquer vez um dos meus queridos Jogos Mortais. Tem um cara que ele tá com um câncer terminal, e ele acredita que as pessoas não dão valor a sua vida. E o que que ele faz? Vou ensinar uma lição pra eles. Vou ensinar uma lição. Valorizar a vida. Isso, valorize a vida, e pra valorizar a vida você tem que passar por um jogo. E esse jogo é um jogo mortal. E aí ele tranca as pessoas num lugar, e colocam vários tipos de jogos. Brincadeirinhas bobas, né? Bobas. É, tirar uma chave do olho. Coisa inocente. Na barriga da pessoa. Serrar a própria perna. E aí são vários jogos. E por aí vai o filme, né? Vai nessa questão aí, que é bem sanguinário o filme. É um filme muito legal, eu aconselho você assistir o primeiro, o resto você ignora. Qual foi o investimento desse filme, Solok? 1,2 milhões de dólares. E quanto faturou? Fala aí pra galera. 105 milhões de doletas. Ai pai, para. Pelo amor de Deus, 100 vezes mais? E qual foi a classificação desse filme? 86%. A galera gostou, né? É, o primeiro é bom. O primeiro é bom, realmente. É um filme que te choca, né? É. Mas é muito bom, eu super recomendo esse filme também. É, se você tem um... Se você gosta de filme desse gênero, né? Um filme mais gore, é uma boa indicação. É. E eu não sou muito chegado nesses filmes, né? O Vinicius gosta mais. Eu gosto mais da pegada do nosso segundo lugar. Qual que é o nosso segundo lugar? É o Corra, mas eu vou me defender. Eu também gosto muito de Corra, tá? Corra é excelente. Nossa, a gente já falou bastante dele. Eu conheço... Assim, ó. Ó, já falando de cara, a classificação no Rota e Tomeira, só para vocês terem uma ideia, é 98%. Só teve 2% que não gostou e eu sei quem que é esses 2%. O que é? Minha irmã e meu cunhado. Ah, meu. Recomendei na época para eles, mó empolgado. Cheguei e falei, mano, vocês precisam assistir Corra, vocês precisam assistir Corra. Aí fiz mó proselitismo, porque quando eu gosto de um negócio, você sabe, né? Proselitismo. Você sabe que quando eu gosto de um negócio, eu faço um inferno na vida da pessoa até a pessoa assistir, né? Você sabe disso. Você me ensinou a assistir Glee. Desde lá de trás, eu faço isso. Assistir Glee, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí falei pra eles, eles foram assistir o filme, que filme é bosta. Nossa, deu vontade de dar na cara deles. E até hoje, quando eu pergunto pra eles, eles ficam me zoando falando desse filme. Fazem parte desses 2% que não gostam de coisa boa. Não, esse filme é assim. Né, Vinny Boy? Qual que é a sinopse de Corra, Vinny Boy? A sinopse de Corra, Saulão, tem um rapaz que ele é negro e ele namora uma menina que ela é branca. E aí o que acontece? Essa menina, ela chama ele pra conhecer os pais dela. E aí chegando lá, Saulão, ficou atestrado. O que acontece? É, ele começa a ver que tem uns negócios meio estranhos, né? A família toda parece ser bonzinho e tal, só que ele começa a ver uns negócios esquisitos. Aí um belo dia tem uma festa, né? Eles vão ter que ficar o final de semana lá. Aí aparece um negão lá, que ele fala, uuuh, agora eu tô em casa, né, parceiro? Não sei o que. Só que aí ele percebe que o maluco tá lá, um maluco meio estranho. Meio não, totalmente. É. Aí ele vai tirar uma foto do maluco. Na hora que ele tira a foto do maluco, o Flash dá um negócio no olho do cara, que o cara começa a ter uns tiques nervoso. E ele pega e fala assim, corre, corre, foge daqui. Aí os caras pegam aí e ele fala assim, não, é normal, ele tem esses lápis, tá? Aí, Vinny Boy, quando o filme começa a entender o porquê que tem essa aura estranha, aí você falou, meu Deus, aí dá vontade de correr. É, porque aí entre o spoiler a gente não pode falar, mas você não assistiu, meu irmão? Corra é sensacional, Vinny Boy. Fala pra mim qual que é o investimento desse filme. Quatro milhões e meio. E qual que foi o lucro? Meu, merecia mais ainda. Duzentos e cinquenta e cinco milhões. Duzentos e cinquenta e cinco milhões. Pra mim, continua sendo, do Jordan Peele, o melhor filme. Ah, com certeza. Então, o nosso primeiro lugar, Salão, qual que é? Atividade Paranormal. Ô, louco. Esse também entra naquele hall dos filmes que teve um milhão de sequências, né? Uma pior que a outra. Uma pior que a outra. Só que esse primeiro, Vinny Boy, sabe por que eu coloquei ele em primeiro? Porque a gente ficou num debate se seria a corra ou a atividade paranormal. É que na época da atividade paranormal, também era uma época que não tinha internet. E tinha um comercial que me deixava muito apavorado. Que eles pegavam assim, ó. Essa é a reação verdadeira de pessoas que assistiram a atividade paranormal. E mostravam as pessoas assim. Filho do céu. Mano, dava muita vontade de assistir. Porque você falou, esse filme deve ser aterrorizante. E o marketing dele foi parecido com a bruxa de merda. É. Não, esse daqui é real. Foi um burburinho. Foi gravado numa camerazinha tosca, né? E aí é engraçado que o filme não acontece nada. 90% do filme. 99% do filme não acontece nada. Só barulho. Só que esse filme me deixou com tanta medo na época. Que eu não tive coragem de assistir na época. Porque eu fiquei com medo. Aí depois eu fui assistir e falei, nossa, meu Deus do céu. Como é que eu vou ficar? Na época era... Só que o marketing que fizeram foi esse ano, né? Atividade paranormal, pelo boom que ele gerou na época, né? Ele teve uma repercussão assim, totalmente fora do normal. Qual que foi o investimento dele, Vinny Boy? O investimento foi de 15 milhões, só lá. Foi só uma câmera numa casa, filmando eles dormindo. Qual que foi o retorno, Vinny Boy? 193 milhões. Quer mais? E qual que foi o... Anota em tomadas, Durny? Anota 83%. Tá vendo? Um filme tosco, né? Que se passa numa casa, com a filmagem tosca, e 83% das pessoas gostaram. E com atuações toscas. Porque os dois que atuam lá são ruins, entendeu? São atores ruins. E até o bicho lá que tá na casa lá é ruim ator, não sabe trampar. Posso confessar uma coisa pra você? Durante muito tempo eu fiquei com vontade de me gravar dormindo, só que eu ficava com medo. Mas pra quê? Pra ver se aconteceu alguma coisa, né? Só que eu nunca tive coragem. Vai que acontece alguma coisa. É melhor não saber, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Vamos continuar dormindo sem saber. É isso aí, galerinha. Esse foi o nosso top 5 bilheterias com menor investimento, né? Se você lembrou de algum filme que teve um baixo orçamento e que teve um excelente retorno, eu lembro de um. Inclusive a gente fez um vídeo, ficou muito tosco, que a gente tava até falando isso nos bastidores, que é o Host. Ah, é verdade. E eu gostei pra caramba, o Vinícius odiou na época, mas eu gostei pra caramba. Foi um filme feito só no Zoom. Pelo menos ele é curto, é uma hora só de filme. Baixo investimento e excelente retorno, eu gostei pra caramba. Mas se você lembrar de um outro filme, coloca aí, que a gente pode fazer, quem sabe, um top 2. Eu acho que o terror, o terror é o que mais tem filme assim, né? Com baixo investimento e muito retorno. Porque eles falam que é tudo baseado em fatos reais. Tudo é real, aí o Jason também é real. Com certeza, Halloween também, Michael Myers. Michael Myers, mataram o I-Clan. Vamos partir, Vinny Boy? Vamos gravar, fazer umas gravações aí pra ver se a gente encontra alguma coisa paranormal? Vamos ver. Vamos embora. É nóis. Abraços, tchau.